Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o Domingo do Bom Pastor. Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Quem nos batizou? O Padre. Quem me ordenou? Um Bispo, Padre. Quem te casou? Um Padre. Quem esteve nos momentos difíceis, na missa de sétimo dia, nas últimas orações, diante do seu ente querido? Um Padre. Neste dia, olhemos para os padres, olhemos para os religiosos e as religiosas. Muitos foram crucificados, deram a vida, salvando vidas, por este Brasil afora de tanta injustiça, de tanta fome, de tanta violência, na situação concreta do Brasil, da tua cidade. A gente reza pelos padres. E aqui, lembro-me de um padre lá em Manaus, quando estive em missão. Naquela missa, na catedral, lá estava o padre barbudo, com a barba grande. Eu olho para os seus pés e estava de Havaiana, ao lado do Bispo de Ocesano, no altar. E eu pensei, nossa, como esse padre deve passar dificuldades nesta região, nas aldeias. Tantos padres, que estão anônimos, não tem o Zeus para sair na telinha, nas mídias, não tem celular, não tem carros. E na Bahia, tinha um padre, em uma determinada diocese, que chegava até a passar necessidade. A gente reza por essas situações. Tantas religiosas, freiras, frades, comunidades de vida consagrada, que vivem na situação de pobreza. A exemplo do Cristo. Senhor Jesus, abençoa, protege, ampara. E você, siga a vocação de um religioso, de uma religiosa, de um sacerdote. Que o Deus nos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.